É mais uma da fábrica Porra que dá hora, na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Bagoça a casa toda, 10% um lovezinho 10% de carinho, uns 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Bagoça a casa toda, 10% um lovezinho 10% de carinho, uns 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Já é mais uma da fábrica Solinho e trignete Vai ficar na sua mente Eu sei que tu gosta assim, 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 eu sei que tu Já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagunça a casa toda 10% lovezinho 10% de carinho Os 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagunça a casa toda 10% lovezinho 10% de carinho Os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Ah, ah, ah Oh, oh, oh